E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? A gente é player na área, estamos em GTA, né? Faz muito tempo que eu não trago GTA pro canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu consegui acumular uma fortuna de 1 milhão e 600 mil. Por enquanto, que eu vou gastar tudo nesse vídeo aqui, mas vambora. Tá, né? Esse dinheiro veio sofrido e vai tão rápido que dá até dó de zoar. De usar? Que isso, eu tô bugado. Vou pra garagem. Aí, a gente já tem um veículo próprio da nossa gangue, já temos a nossa camisa. E pra completar, né? A gente tem uma empresa também que eu acabei comprando aí no meio do caminho. Eu vou tentar chegar nela vivo, pra mostrar pra vocês. Vambora. Aí, chegamos. Vamos lá. É, o que que rola, né? A nossa empresa, ela é basicamente de compra e venda de veículo. Só que de uma maneira um pouquinho diferente. E o objetivo desse episódio é a gente comprar a boate. Eu não sei, eu não pesquisei pra que ela serve. Eu vi só que existe uma boate e eu pensei, eu vou comprar essa boate. Dá, e como eu já tinha essa empresa aqui, a GPL Gang Corporation, que é pra venda, pra gente conseguir adquirir veículos e fazer revenda pra um público específico aí. A secretária que ela trabalha dia e noite, direto vem que ela tá aí. Ou ela tem uma irmã gêmea que reveza com ela e ela não me contou até hoje. 300 doleta por dia de serviço dessa mina aí. Pago o que? 300 reais? Dá 5 mil por dia, mais ou menos. É muito caro. Imagina. Acabei de virar chefe. Vamos aqui pegar um veículo nosso. Localiza, com certeza. Você agora é chefe de a GPL Gang, T20, Caramel, Auto Padrão. Caraca, eu acho que esse daí é um carro que eu preciso. Eu já explico um dos motivos aí. Mas vamos direto ao ponto. Como não quero perder tempo, eu vou de helicóptero, né? Porque aqui o nível é outro. E lá vamos nós. Ela vai ligar de novo. Ela vive me ligando. Deixa eu ver, eu nem lembro. Aqui. Lembrei como é que derrige. Ah, o carro está sendo usado em algum tipo de ensaio fotográfico. Ignora os flashes, só pega o veículo e traga pra cá. Tranquilo. Vai marcar no mapa em algum momento aqui. Vamos pro carro. Beleza, cheguei no veículo. Bem longe. Sorte que eu vim de helicóptero. E aqui eu vou adquirir um veículo pra gente estar levando pra revenda. Passar a localização dele. Tô aqui na frente. Só vou fazer uns preparativos rápidos aqui. Aguanta aí. Aí, eu pego o veículo que eles me indicaram. Tudo de maneira legal, tudo certinho. E levo pra minha empresa. Aparece no GPS ali, ó. Onde é que eu tenho que colocar. Onde eu tenho que guardar o carro. E eu falo que eu vou colocar uma música aqui pra nós. Mas tem copyright, né? Então, vamos pra empresa. Ah, meu Deus do céu. Que isso? Tô querendo roubar meu carro aqui. Vai ficar mais... Sai música, sai música. Agora não. Pelo amor de Deus. Estragaram um pouquinho meu carro. Mas na oficina eu mandei desconcertar. 8.500. Meu Deus do céu. Bom que a gente tá perto. Muito perto. Guardar. T20 foi entregue no galpão. God. Quero ver se ele é algum de pedido especial aqui. Tá, consertado pelo mecânico. Gastei 8.500 pra arrumar o carro. Pelo amor de Deus. Deixa eu dar uma olhada no meu PC. O que temos aqui? Ah, eu peguei o T20. Nossa, o T20 que eu tenho que pegar tem que ser esse modelo. O que eu trouxe... A placa dele é outra. Caramel. Tem que ser débil. Tá. Aí eu só pego o veículo. Revendo ele pras pessoas tudo certinho. Volto com umas manchas pra casa. Mas acontece. Deixa eu ver o que a assistente vai falar. Estamos adicionando esse carro ao seu banco de dados. Se quiser adicionar o colecão... Tá bom, tá bom. Obrigado, obrigado. E agora chegou a melhor parte do dia, né? O que eu vou comprar? Deixa eu ver. Eu nem lembro onde é que eu vou pra comprar o negócio. Ok. Achei. Caraca, tem mais coisa do que eu esperava por aqui. Mas vou comprar... É isso daqui. Eu acho que essa daqui é a mais próxima da minha casa. Eu sei lá onde é que eu moro. Eu moro acho que nesse prédio aqui. E a minha empresa... Acho que fica numa esquina bem aqui perto. Tá, beleza. Próximo da minha casa. Próximo da minha empresa. Vou comprar esse lugar aqui a partir de 1 milhão e 645. E lá se vai todo o meu dinheiro, né? Deixa eu ver. Estilo da boate. Meu Jesus amado. É, bem que eu imaginei, né? 1 milhão e 600. É só a boate. Qualquer coisa que eu vou acrescentar... Ela vai ficar muito mais cara. Como é só o início... A gente vai comprar só a boate, né? Depois a gente coloca tudo o restante. Caraca, mas esse gelo seco de 340 milhão. Uma casa, né? De gelo seco. Um prédio, no caso. Uma casa ainda tá barato. A minha dúvida é... Será que eu vou conseguir colocar tudo isso depois? Tomara. Tomara, porque, né? Eu acabei de comprar a boate do jeito que tava. Voltar pro mapa. Marcar destino. Beleza. Só acho que eu vou me arrepender um pouquinho disso. Mas vambora. Acabamos de adquirir um novo empreendimento. Vamos lá pra ver como é que é essa belezinha. Tá, beleza. Peguei meu carro. E vamos lá. Não sei, eu tô começando a me arrepender um pouco de ter gastado todo o meu dinheiro disso. Caraca, foi tudo que eu tinha. Deixa eu ver quanto é que sobrou. Nossa senhora. 31 mil. Melhor que nada. Eu entrei com os carros daqui a pouco e já fica de boa. Ó, o bom é que aquele prédio ali na frente, da esquerda, é a minha empresa. E a boate fica aqui. Ok. Deixar meu carro aqui, né? Bonitinho. Uh, a porta fechou finalmente. Essa porta geralmente fica aberta. Que vergonha, né? E vamos entrar. Quero ver como é que é isso. Mesmo simples, né? Pelo menos é alguma coisa. Que eu já tô me arrependendo, mas já comprei. Então vamos. Isso é para ser um evento vivo. É para ser um evento vivo. Eu precisava de luzes. Brian, dê-me um f*** de luz. E aí, dê-me um f*** de luz. Ok. É, é isso. E aí, dê-me um f*** de luz. E aí, dê-me um f*** de luz. E aí, eu vou passar e todo mundo clapa. E aí, Tony, os seus amigos estão aqui. Ok, obrigado. Obrigado. Brilhante. Isso é um f***. P***, Lázaro. O que? Isso é um clube de noite. Essa versão de uma TV live não está acontecendo. Não, não. Ok, vamos lá, cara. Deixa eu te mostrar. Ok, escuta. E aí, grande cara, trabalha sua lista de famosos, gente. Nós vamos abrir muito rápido. Ok, você conseguiu. Ok. Eu vou fixar esse lugar aqui. Você pode fazer tudo o que você quiser aqui. Literalmente, o que você quiser. Esse é um espaço maravilhoso. Plenho de sala. Muita de guarda. Você pode montar um hub para seus outros negócios, talvez. Eu não sei nada. Quer dizer, eu sei tudo, mas... Faça o caminho por lá. Você tem um banco aqui. Você tem um banco aqui. O seu entourage. O que você precisa. Você certeza que você sabe como montar isso. E o escritório... O escritório tem outro ofício com um computador na mesma rede. Você pode fazer negócios de clubes fora disso. E a equipe interior pronta para entrar. E o nome? Omega. Vamos lá. Omega! Omega! O que passa? Omega. O meu novo investidor. Em inglês. Ah, seguro. A pele. Respeito. O que você tem? No tempo. Sem poder. E você? Ah, Isaacai, Dave. E você? Ah, nunca é melhor, meu filho. Nunca é melhor. Ou em amor. Boa. Ah, não. Obrigado. Ah. Caramba, tem todo um filme no negócio. E que tipo de pessoas você quer nesse... Paradiso? Ah, não seja julgante, Dave. Nós vamos fazer esse lugar incrível. Eu preciso pessoas, sabe? Que conhecem música. E nesse lugar. Vamos trazer um bom grupo. Solomon. É o próprio... S***. Um amor. Um amor. Sacrifício do rito. Sacrifício do rito. Tem que pegar algumas coisas. Eu tenho arrangido um pouco. É tudo no computador. O que é que eu peguei? Meu Deus. Quanta coisa aí. Eu peguei o mais simples. Se você for o computador do seu escritório. Subiu no escritório. Para começar a preparar o boate. Faça login. E se você for o computador. Adicionei a opção preparação para começar. Caraca. Já vai? Mas nem tá preparado isso daqui. Como é que eu sou o Ubo? Eu vou sou o Bi lá. Para cuidar de tudo. Seu escritório particular. O Tony começou a renovar a área. Compartilha esse espaço com você. Tá. Beleza. A renovação também está passando pelo depósito e pela garagem. Embaixo da boate. Acesse os andares no subsolo usando elevador. Caramba. Use o seu computador para acessar o aplicativo de gestão de boate. E comece a organizar o resto da sua boate. É. Só quero ver se vai ser possível eu dar o upgrade nela né. Porque eu acho que eu vou deixar ela top pra caramba. Assim que possível. Tá. Esse daqui eu não posso usar. Mas esse daqui eu posso. Beleza. Vamos lá. Caramba. Tô cheio das empresas né. Empresa disso. Empresa daquilo. Vou comprar mais logo logo. Como é que eu acesso isso daqui? Preparação da boate. Tony Price deve autorizar o acesso. Complete preparação da boate. Tô com medo do que vai ir. Busca os funcionários. São os velhos funcionários. Peraí. Eu compro na boate. E eu tenho que pegar o pessoal. Nossa que vacila. Os funcionários transportam até a boate. Caramba velho. Ainda tô indo na contramão. Pensei que o cara tava perto. E lá vamos nós pegar o primeiro funcionário. E aí cara. Bora. Técnico de depósito entrar no veículo. Beleza. Pensa. Ué. Você tá de moto. Por que você não foi de moto vagabundo? Meu Deus. Virei motorista agora da galera. Dá licença meu irmão. Ele vai cuidar do depósito. Todos os outros negócios. É uma parte importante da operação. A parte que paga o aluguel. Você pode plugar em qualquer fábrica que você tem a trazer. Caramba. Isso é bom hein. Caraca. Vou deixar o meu depósito de carro. Beleza. Chegamos no segundo. Alvo ensinado aqui pro cara né. Se ele não vem. Deixa eu ver. Chefe de segurança. Caramba. Só chefe. Só da parada aqui. Isso aí ó. Ufa. Pegamos o último. Ou a última no caso né. A gerente de bar. Caraca. Anda minha filha. Meu Deus. Muito devagar. Tô com pressa. Tô atrasado já. Vambora. Não tem nem dizer o quão feliz eu tô indo trabalhar no seu bar. Em sua boate. E... Desculpa. Eu não te conheço. Cheguei. Vamos ver o que que vai dar isso daí. É. Eu acho que isso daí só vai dar no próximo episódio né. Porque... Caramba. Quanta coisa que a gente tá fazendo né. Se a gente conseguir o enrolamento de áudio. A gente pode terminar de montar o lugar. Quando tiver tudo pronto. Acesse o computador. Tá. Caraca. Que trampo. Mas galera. Vou encerrar esse episódio aqui. Espero que vocês tenham curtido. Eu vou... Pensei que era só comprar e usar né. Parece que eu vou ter que correr atrás de mais algumas coisinhas. Pra depois ela tá funcionando. E eu já vou ver se consigo levantar uma grana. Pra gente começar a melhorar ela. Dar os upgrades e tudo mais. Mara que seja possível fazer isso. Mas... Deixa o like se você assistiu até aqui. E curtiu é claro. Que é muito importante mesmo esse apoio. Fica a vontade pra deixar qualquer comentário. E... Me siga nas redes sociais. Twitter. Face e tudo mais. Lives eu tô fazendo na StreamCraft. Se você curte lives. Só cola lá. Que é todo mundo muito bem-vindo. Mas por enquanto é só a gente vendo nessa. E nos falamos nos próximos vídeos aí do canal. Partiu!